Eu estou esperando aparecer ali. Bom dia. Dando continuidade às atividades do Cinemaquinho, que faz parte do Cinemac. Agora, na parte da manhã, nós temos o minicurso Curvas de Vancoque. Ela será ministrada pelo professor doutor Mustafa Rashidi. Ele é professor visitante da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a qual eu passo agora a palavra e ele vai começar a apresentar o minicurso. Muito obrigado, professora Magda. E aí, nosso objetivo nesse minicurso é de apresentar para essa curva, a construção dessa curva de Vancoque, detalhar, dar mais detalhes em cima dessa curva. E, como ela está construída, vamos trabalhar também, como dizer, como software para ver a construção geométrica, e depois vamos analisar matematicamente essa construção geométrica, e estudarmos o comprimento dessa curva de Vancoque. Então, aí, primeiro, nesse site, vamos mostrar a construção da curva, a sequência, então vamos estudá-la. E a professora vai, Magda vai apresentar para você essa construção, no software lá, na internet, vou deixar a palavra para ela apresentar. E aí, vamos lá. E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto